Fala aí galera, aqui quem fala é o YouTube, olha só de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, hoje, o vídeo de hoje a gente tá conhecendo Los Angeles, mais precisamente Hollywood, cara. Então eu já cheguei aqui no bairro de Hollywood, pra quem não sabe é um bairro, tá? E não é aquela mil maravilhas que a gente pensa que é, tá bom? Então a gente vai dar uma caminhada aqui, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Inclusive eu já tô aqui, ó, na parte onde a gente consegue ver as estrelas no chão, tá vendo? Então começa aqui num bairro super, é, nossa, tem uma loucona gritando lá do outro lado da rua. Cara, tem muito morador de rua aqui. A gente não tem noção, mas tipo assim, Los Angeles, velho, tem mais morador de rua que eu pensava, velho. Eu achei que Miami tinha bastante, mas Los Angeles o negócio é, olha, gritaria, velho. É que eu acho que, mano, aqui, aqui tem muito mais gente que é, tipo assim, drogado, sabe, usuário e tal. Porque as pessoas aqui, o que eu falei, velho? Até fiz um vídeo falando sobre isso, que as pessoas aqui, elas viram moradoras de rua, tipo, viram de rua por opção, entendeu? Muitas vezes por opção, tipo assim, pra usar droga, pra poder ficar longe da família, essas coisas, sabe? Depressão, então entra muita coisa relacionada a isso, sabe? As pessoas que vivem aqui na rua. Ó, mas vamos falar de coisa boa, galera, ó. Já estamos aqui na parte das estrelas, ó. Então já tem aqui os nomes, tem vários nomes, nossa, tem um, velho. Vai ter assim, tipo, eu acho que é aqui o negócio inteiro, entendeu? A rua inteira. Do outro lado da rua, lá também tem, ó. E deixa eu aqui mais na parte da rua, pra vocês verem como é que é a rua aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Nossa, é muito bonito Los Angeles, cara. Eu achei muito bonito, velho. E pra lá, é onde fica o símbolo de Hollywood, aquele letreiro, sabe, de Hollywood. Fica atrás desses prédios aqui. Dá pra ver de alguns pontos da cidade, mas eu fiz um... Eu fiz, não, tô fazendo, na verdade, um vídeo separado, só indo lá. Então a gente vai ir até lá o símbolo, subir a montanha, ver como é que é, sabe? Pra gente fazer isso junto, levar essa experiência aí com vocês, né? Pra gente ver se demora muito, se é cansativo, se não é. Como que funciona pra subir no símbolo de Hollywood lá. Tá? Então é basicamente isso, cara. Então isso aqui é Hollywood, velho. O bairro mais chique, digamos assim, né? De Los Angeles, que a gente fica... Mano, pra quem é brasileiro, pra quem é de qualquer lugar, né? Eu acho que não é dos Estados Unidos. Quando fala em Hollywood, já imagina, né? Nossa, estrela de cinema. É, não sei o quê. Um monte de coisa chique. Um monte de... De estrela andando na rua, sabe? Mas é isso, galera, ó. É basicamente isso. E hoje, inclusive, um amigo me mandou, me enviou um vídeo que eu vi, né? De um youtuber também que eu acompanho, que tá aqui em Los Angeles, mostrando alguns lugares do GTA, aqui na cidade de Los Angeles, velho. Achei muito da hora, eu nem sabia, na verdade, que um dos GTAs, se eu não me engano, é o GTA Los Santos. Ele foi inspirado na cidade de Los Angeles, né? Então, tem muitos pontos do GTA que, tipo assim, que são os mesmos daqui, entendeu? Olha isso, velho. É tudo muito grande, parece, né? Deixa eu ver se tem alguém que eu sei quem é aqui nessas estrelas no chão. Deixa eu ver. Melar Shrino, nossa. Edna May Oliver. Bob Sherwood. Mano, deve ser um monte de gente muito famosa pra estar aqui, com certeza. E eu tô aqui dando mancada, se eu não conheço ninguém. Diana Lund. Howard Duff. Nossa, velho. Bom, seguimos, galera. Eu acho que tem uma outra rua aqui, que ela é mais, como que fala? Ela é mais, tipo, famosona, assim. É isso, galera. Falei, velho. Mais ou menos assim. Mano, e falam que Los Angeles aqui é perigoso também, né? Eu não sei, porque pra mim nada é mais perigoso que Brasil, né? Então aqui a gente já tá no lucro, mas falam que aqui em Los Angeles é um pouco perigoso essa questão, assim, de criminalidade, essas coisas, sabe? Mas tamo blindado, né, galera? A gente veio do Brasil. Do Brasilzão, já fomos roubados quatro vezes no Brasil. Não vai ser nos Estados Unidos que a gente vai ser roubado, né? Pelo amor de Deus. Aqui na Hollywood Boulevard, que é uma das principais avenidas, que é onde fica a principal calçada da fama, digamos assim, né? Então, é onde eu tô caminhando nesse exato momento. E, ó, nossa, Pitbull, ó. Esse aqui é cantor, ó. E esse eu conheço, velho, Pitbull. Será que um dia a Anitta vai tá aqui, velho? Fico pensando, mano. Será que um dia, tipo assim, ó, Usher, velho, que top, mano. Fico pensando, velho. A Anitta acho que vai ser, mano, imagina a Anitta aqui, primeira brasileira a ter um nome. Não sei se eu tô falando besteira, velho. Mas eu acho que seria a primeira brasileira a ter o nome aqui na calçada da fama, velho. Ó. Negócio de Funko. Aqueles bonequinhos top, velho. Ó como é que é a rua aqui. Ó o ônibus de Los Angeles. Nossa, galera, não dá nem pra falar, né? Tudo é novo. Tudo é muito novo, galera. Então, tipo assim, tudo que eu faço, tudo pra mim é legal aqui, entendeu? Tudo pra mim, mesmo não... Mesmo pras pessoas que vivem aqui, é comum já. Mas pra mim tudo parece... Parece muito legal. Caminhar pela calçada da fama aqui também dá fome, né? Então, eu vou comer agora um Shake Shack aqui em Hollywood, velho. O Shake Shack é um dos principais hambúrgueres, assim, mais... É... Digamos assim, não gourmetizado, entendeu? Mas é... É um dos principais hambúrguerzinhos melhores daqui. Vamos ver quanto é que tá aqui que a gente consegue comer. Deixa eu ver. Bom, galera, é pra vocês que têm curiosidade de o que que eu pedi, ó. Olha isso aqui, ó. Eu pedi um hambúrguer, tá? Com... Deixa eu até tirar essa cebola aqui, que não vai ser cebola. Com batata frita, com bacon. Uma coca. E isso tudo aqui custou R$16,83. R$16,83. Achei caro, cara. Mas é muito bom. Essa batatinha aqui é muito, muito boa, cara. Bom, galera, seguimos aqui, então, nossa caminhada por Hollywood, né? E, bom, o que que eu percebi? Aqui, cara, tem muito, tipo, assim, museu, muita... Tem aquele museu de cera também, fica localizado aqui. Tem um museu chinês também, que é bem famoso. Cara, tem bastante, bastante coisa desse tipo, assim, tipo... Teatro, sabe? Tem bastante coisa assim. Então, a cada esquina dá pra gente ver bem como que é. A galera gosta de, tipo assim, tentar achar o artista favorito, né? Eu não tenho muita paciência, não, de ficar olhando um por um as estrelas aqui, entendeu? Uma por uma. Então, é, velho, pra vocês terem noção, são dois quilômetros só essa avenida aqui, ó. Então, imagina o quanto de estrela que não tem no chão. Nossa, fiz cagada aqui, deixa eu correr. Vou em direção agora ao letreiro de Hollywood, aquele letreiro gigante, pra ver que ele é em cima de um morro. Então, vou caminhar até lá. Vou fazer num outro vídeo, porque eu acho que vai ser uma caminhada bem longa até lá, né? Não é tão perto, então, é numa montanha. Então, a gente vai tentar caminhar até lá, subir até algum ponto que dê pra gente tirar uma foto bem legal lá no letreiro de Hollywood que tá aqui. Já na minha frente, acho que vocês não vão conseguir ver pela câmera, mas ele tá lá em cima, lá atrás daquele morro lá. Então, a gente vai andar até lá e tentar subir o morro. Então, eu acho que lá também, galera, é um bairro bem chiquezinho, assim, pelo que eu sei, assim, acho que tem umas mansões. Então, vou mostrar no próximo vídeo pra vocês. E é basicamente isso, galera, basicamente isso. Nossa, fiquei pensando agora, quando será que é pra se hospedar num hotel, tipo assim, Hollywood, sabe? Num hotelzinho assim, por exemplo, sabe? E, ó, não é nada, tipo assim, você olha de fora, não é nada que parece, nossa, é tudo muito chique, sabe? São uns prédios, assim, normais. E a gente tá em Hollywood. É que a gente vislumbra muito, né? Tipo assim, estando no Brasil, a gente vislumbra, nossa, é Hollywood, né? Mas é isso aqui, galera. É isso aí que vocês estão vendo, ó. Bom, é isso. Bora, bora subir. E, bom, espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tamo junto. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Pode pagar nós. Valeu!